Trazendo a notícia aqui de última hora, um grave acidente ocorreu nesse final de semana aqui na BR-262. Quatro pessoas morreram e outras duas ficaram gravemente feridas, entre elas uma criança de quatro anos, após um acidente entre carros no domingo na BR-262 entre Araxá e Uberaba. A colisão envolveu um Palio Wiking e um Voyage. O motorista do Palio e três passageiros do Voyage morreram no local, sendo um homem e duas mulheres. Uma criança de quatro anos que também estava no Voyage sofreu ferimentos graves e foi levada de helicóptero para o hospital em Uberaba. O condutor do Voyage também sofreu ferimentos graves e foi socorrido pela equipe de resgate da Triunfo com Sebra e levado para o mesmo hospital. As causas do acidente não foram divulgadas.